Ora, viva, 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 meus queridos amigos, pessoal da minha chitaca, espero que a música de fundo não esteja alta, mas se tiver, logo se vê, eu dou um jeitinho na edição. Bom, mas contudo, a calcular, vou baixar mais um bocadinho, é a música assim dos anos 60, 70 e 80, música dos anos Douro, bom som sempre aqui na nossa rádio, portanto, e já agora para explicar à malta como é que nos podem sintonizar e manter a nossa página aberta e viajarem pela neta, o pessoal não custa nada. Eu como sou emissora e através daqui dos escutadores hoje da recepção, Paulinha tem sempre ali o control da recepção, eu sei como é que vocês ouvem, basta que vocês guardem numa pastinha, caso usem o Google, a página do nosso site da rádio e podem sintonizar-nos por lá, ou a página mesmo da Caster, do website da Caster, que é a mesma coisa, quer dizer, sintonizar-nos pelo nosso, portanto, pelo nosso site, ou por aqui, é igual. Por acaso, se vos aparecer aqui o Adobe Flash Player, para sugestão de instalação, porque não conseguem ouvir-nos, não tenham receio de instalar o plugin, são 30 segundos e instalam e passam a ouvir vídeos que não ouviam até aqui e ouvir algo que não ouviam até aqui também. Ora, reparem, a rádio vai começar a tocar automaticamente, eu vou-lhe tirar o som aqui, estão a ver? É importante que eu sempre aqui no coraçãozinho negro, mesmo que vos dê erro, aqui, por exemplo, eu tenho certeza que vai dar erro. Olha, a mim aceitou-me, incrível, nem estou a acreditar, porque normalmente deve ter sido mesmo um erro. Para que falarem connosco, podem adicionar aqui por comentário, podem ver por ordem inversa, porque a mim vai-me sempre aparecer, o último a falar fui eu, se eu fizer por ordem inversa, vai estar aqui a malta que escreveu, os últimos a escreverem, foi o Paulo, o Fatinho, o Carlos Tabasco, por aí fora. Pelo nosso site, é a mesma coisa, vocês deixem que guardem os nossos favoritos, pronto, vocês deixem que tenham a rádio guardada, clicam aqui, obviamente, e vão parar a página da nossa rádio, é certinho, direitinho, e vamos entrar na página do site, portanto, aqui da nossa rádio Camba, que nos sintonizam através daqui de um autorádio. Aí está, eu vou tirar o som, estão a ver? Quando vocês visitarem o nosso site, tem aqui imensas páginas para visitar, imensas, imensas, imensas galerias, foi fora e subpáginas, isto é tudo para ser visitado, é tudo para ser visto. Clicam também aqui no coraçãozinho, mesmo que vos dê erro, há de aceitar outra e outra vez. A nossa, pronto, a nossa TV não está a emitir neste momento, de vez em quando há-nos na Veneta, e põe-nos aqui os estúdios a mostrar as nossas lindas chipalas, não é o caso agora, podem falar por aqui connosco, ou então, usando este chat de grupo, que basta que façam login, entrando pelo Facebook, vão por aqui pelo Face, isto dá uma volta e depois volta a aparecer, estão a ver, e depois o chat volta a aparecer, é para eu aproveitar para dar informação, porque houve aí um malta que me perguntou como é que isto funcionava, como é que eu guardava, criar estas pastinhas é um dia destes, com mais calma, explica-vos como é que vocês pelo Google criam estas pastinhas, e estava vazio a falar aqui sobre o chat, depois de fazerem o login, vão aqui a Sting, a Stings, e é sempre conveniente que ponham aqui sempre um visto na evolução, porquê? e pronto, e deixem estar o vosso nome, não é, e salvem, eu já tinha, pronto, mas normalmente, quando vocês aqui vêm, não está, e o que é que acontece, o que acontece é que quando vocês falarem, olá, estão a ver, nós ouvimos aqui, dá, plom, plim, plom, pronto, podem também enviar e-mails por aqui, normalmente é mais por aqui, que o pessoal fala conosco, porque nós recebemos, eles sabem que os e-mails é certinho, direitinho, e continuem a fazer isso, é com base no que vocês pedem, que nós passamos música e afins, pronto, e agora vamos passar à dica propriamente dita, eu vou fechar aqui o site, porque é de outra coisa que eu estou a tratar, e então é o seguinte, qual é a dica de hoje, Johnny? Então a dica é a seguinte, eu nem sei o que estava ali a escrever, mas olha, fosse o que fosse, já foi, pronto, e então é assim, é como retirar uma identificação de uma publicação de uma publicação onde vocês foram identificados. Há em Malta que, pronto, usa esse sistema para fazer chegar as publicações aos amigos nas fotos e mencionando e identificando para ter a certeza que os amigos a recebam. E depois há também uma forma de ir a retirar, ok? Eu vou procurar, por exemplo, aqui uma foto onde fui identificado. Olha, eu tenho aqui duas fotos, por exemplo, que a Dora me identificou. Isto só para dar o exemplo, eu como já tenho a mesma foto, eu vou retirar de uma a minha identificação para dar exemplo, espero que a Dora não leva mal, uma vez que já tenho até outra segunda foto, e não tenho que levar, porque isto é mesmo assim. Eu às vezes visito aí murais de amigos que estão aí carregados com fotos de outros, porque identificam-nos e vocês não sabem retirar a identificação. E depois vão aí, amigos, visitar-vos o mural e estão carregados de fotos que não vossas. É o mal destas coisas também. Portanto, como é que se retira uma identificação numa foto? Queridos amigos, é isso que eu agora vou explicar. Vocês vão aqui às opções, primeiro clicam na foto e reparem, portanto, eu fui identificado nesta foto, certo? Vamos aqui às opções. E depois vou aqui onde diz denunciar, remover a identificação. Estão a ver? Podem ir por aqui. Ok? Clicam aqui. E depois dizem aqui, quer remover a minha identificação. Ok? Pronto, e remove a identificação. Eu vou fazer disto de outro modo e vou fazer assim. Vou aqui, como estou pelo Google, vou aqui à seta circular para que vocês vejam melhor. Vou recargar a página e a foto vai-me aparecer neste modo. Ok? Para que vocês vejam melhor. É só por isso. Pronto. E então, o que é que eu vou fazer? Vou aqui ao lado. E aqui ele diz, denunciar ou remover a identificação. Obviamente que eu não vou denunciar a Dora. Não foi por mal que ela fez isso. Antes que o contrário, o que ela quis fazer foi fazer-me chegar a mensagem. Depois de vista, se eu quiser, removo. Pronto. E então, para vos dar um exemplo, eu vou executar esta operação. Tenho a certeza que a Dora não leva a mal, até porque já me adicionou outra foto, até com um comentário meu, sobre o que é que significa Quachá. Eu não sei se está em causa aqui, o que está em causa é remover a identificação de uma foto ou de uma publicação. Seja ela qual for. Vocês vão, portanto, onde eu fui, repetindo e com calma. Vocês puxem os vídeos atrás, se tiver que ser. Denunciar ou remover a identificação. E depois põem assim, aqui um bichinho, quer remover a minha identificação. Clicam aqui. O que é que vai acontecer? Já não está identificado nesta foto. Ok. Agora é mais simples do que qualquer. Ok, pessoal? Pronto. Tenham sempre em atenção isso. E não tenham que levar a malta que, pá, que se identifica em fotos. O que vocês têm que fazer é, para evitarem que depois cheguem ao vosso mural. E alguém que vai visitar o vosso mural não vai chegar aqui e estar aqui carregado de fotos como são vossas e deixando ver as vossas publicações e estão a ver fotos de outros. É, pá, pronto. Eu, por norma, e porque tenho o meu controle aqui sobre as identificações ligado, eu só adiciono as fotos que quero. Então, portanto, eu tenho aqui, já fiz um vídeo sobre isso. Se vocês forem aqui às definições de contar. Vocês podem também fazer o mesmo, isto mesmo para evitar serem apanhados aí numa publicação aí de um link que seja um vírus. E se vocês não tiverem isto ligado aqui, cronologia e identificação, aqui, quem pode adicionar coisas à minha cronologia, revê publicações nas quais amigos se identificarem antes destas aparecerem na tua cronologia. Isto convém estar ligado. Vocês vão aqui ao editar e ligam. Vão aqui, ativadas, ok? E depois vejam, o que é que vai acontecer? Muito simples. Seja quem for que me identificar ou mencionar numa publicação, seja mencionando um nome, seja identificando uma foto, seja de que maneira for, só é adicionado ao meu moral com a minha permissão, ok? E vocês agora, naturalmente, são capazes de perguntar, e como é que sabes isso? Porque imediatamente vai aparecer aqui no registro de atividade um sinal, um, dois, três, quatro, que foi identificado em, sei lá, ou mencionado. E então eu vou aqui ao registro de atividade, quando for identificado em alguma coisa, e aqui publicações das quais outras pessoas se identificaram, e alguns por aqui. E é aqui, portanto, eu como já não tenho nenhuma, né, retirei, ou autorizei, pronto, não me aparece essa hipótese, é publicações nas quais foste identificado. Pronto, é nesta. Eu permiti aqui, estão a ver, já tenho uma foto da Dora, e fui-me inclusivamente que lhe pedi, portanto aqui a tenho. Estão a ver? Mas aparecia-me aqui a dizer que só adicionasse, só adicionava se eu quisesse. Iam aparecer aqui, foste identificado em determinada publicação. Eu ia ver que publicação é que era, e depois só adicionava a minha cronologia, ou não, se eu quisesse. Tinha essa hipótese, poderia, portanto, dizer imediatamente que não, isto não se preocupem, que este é o programa aqui de estar a capturar a tela, não se preocupem com isso. E depois, aparecia-me aqui, depois de eu, portanto, não permitir, aparecia-me aqui, remover a identificação, eu clicaria, sublinhava, e aparecia-me exatamente aquilo que apareceu aqui, portanto, neste caso, ia aparecer exatamente esta situação. Então, portanto, denunciar, ia aparecer ali, denunciar ou remover a identificação, ia aparecer aqui, ok, pessoal? Pronto, eu espero que o vídeo tenha sido elucidativo, e alguma coisa, apitem. Vá, fiquem bem, do coração, continuação de uma santa noite, ou dia, conforme visualizarem este vídeo, e tenham um ótimo fim de semana, ou uma ótima semana, conforme visualizarem. Bye bye, see you, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri